Meus amigos, nessa questão, na figura abaixo, tem-se um octógono, regular e escrito. Escrito quer dizer que está por dentro da circunferência, certo? De raio 2. O perímetro desse octógono em centímetro é igual. Agora vamos para um detalhe. Se nós olharmos, isso aqui nos dá o raio. O raio, e aqui nós temos triângulo isósceles. Eu preciso determinar o lado desse triângulo, esse lado aqui. Então, eu preciso saber quem é esse lado. Sabendo quem é esse lado, o perímetro é a soma desses lados. Então, o que meu amigo está pedindo, perímetro. Perímetro é a soma dos lados, simplesmente 8A. Pronto, perímetro é isso aqui, 8A. Ora, mas eu preciso, eu tenho 2, 2, eu preciso calcular o A. Se nós observarmos, eu tenho uma circunferência que tem 360 graus, e ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi dividida em 8 partes iguais. Então, o ângulo central, que a gente chama de ângulo central, é 360 por 8. Então, esse ângulo, ele é um ângulo de 45 graus. Pronto. Então, já melhorou bastante. Então, agora nós temos um triângulo exósceles com as seguintes medidas. 2, 2, ângulo de 45 graus e esse lado A. Então, nós temos aqui, como determinar o lado de um triângulo quando eu tenho um ângulo interno e dois lados. Nós vamos usar a lei dos cossenos. Em outro momento, nós vamos aprofundar, explicar direitinho, que é essa a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, então, o que você faz? Você pega o lado oposto ao ângulo. Então, esse lado é A. Lado oposto ao ângulo, ao quadrado. Vai ser igual à soma dos outros lados ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, sempre menos duas vezes o produto desses lados. 2 vezes 2, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois lados, que no caso é 45. Então, pega A ao quadrado, isolado. O lado oposto ao ângulo, então A ao quadrado. Aí você pega um lado ao quadrado, mais outro lado ao quadrado, menos duas vezes, porque não são dois lados? duas vezes o produto desse lado, duas vezes 2, vezes 2, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, vamos lá. A ao quadrado, nós temos 4, mais 4, menos do V24, vezes 4, 8, cosseno de 45. Pela tabela, é a raiz de 2 sobre 2. Fazendo uma pequena simplificação aqui, eu posso botar 4. Então, A ao quadrado vai ser igual a 8, menos 4, raiz de 2. Então, A seria mais ou menos, mas como o interesse é só o positivo, então seria a raiz quadrada. Se eu botar 4 em evidência, eu posso, a parte interna, 8 dividido por 4 dá 2, menos 4 raiz de 2 por 4 dá raiz de 2. Aí, eu posso extrair a raiz do 4. Então, o lado do octógono é 2 raiz quadrada de 2, menos raiz de 2. Ora, mais o perímetro, mais o perímetro, nosso perímetro é 8A, que são 8 lados. Então, resposta 8 vezes 2, que multiplica 2, menos raiz de 2. Então, resposta 16, que multiplica 2, menos raiz de 2. Essa é a resposta da minha questão. 16, que multiplica raiz de 2, menos raiz de 2. Então, 16, que multiplica, então está aqui, 16, que multiplica 2, menos 2, raiz de 2. Item correto, D, de 1, perímetro desse octógono. que figura linda. Como é que eu trabalho uma figura dessa? Como é que eu vou ver? Como é que eu observo, parceiro, para resolver? Vamos com calma. Passo a passo. Se você ler, a questão diz assim, na figura ao lado, o triângulo ABC, ele é que lado? Implica o que? Lados congruentes. M, M, N, e O são respectivamente os pontos médios. O que quer dizer ponto médio? Implica que esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, igual a esse e esse. Certo? Ponto médio dos lados. M e N é o arco de circunferência. Então, isso aqui trata-se de um arco de circunferência. Certo? Um arco de circunferência. Com centro em zero. É como se eu te colocasse o compasso aqui e fez o arco. Então, fez isso aqui. Então, a figura, então nós temos isso aqui. Fez esse arco na circunferência. Pronto. sendo 6π a medida da área. Então, ele diz que essa área é 6π. A área é 6π. A medida da região sombreada da figura, 6π a medida da área. Determine o perímetro do triângulo ABC. Então, eu quero saber o perímetro do triângulo. Se nós chamarmos esse lado de x, esse 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 de x, então, ele pede o perímetro, ó, do triângulo ABC. Então, o perímetro é, na realidade, quem? 2, 4, 6x. Então, é determinar o valor de x e multiplicar por quem? Multiplicar por 6. Ora, nós evitamos trabalhar com fração. Por quê? Se eu chamasse o lado do triângulo de x, aqui, ponto médio seria x sobre 2. Então, agora, vamos ao que nos interessa. Isso aqui representa um setor circular. como é que eu determino a área de um setor circular? O que eu preciso? Determinar o ângulo do setor e o raio. Então, vamos começar. Esse ângulo aqui, um trato de um triângulo equilátero, esse ângulo é de 60 graus. Triângulo equilátero é de 60 graus. Ora, se é ponto médio, então implica se é ponto médio, se eu ligo dois pontos médios, que é paralelo a esse, que é x também, que é a metade desse lado. Quando você liga ponto médio, ponto médio. Então, quando você liga dois pontos médios, isso é chamado de base média. Então, isso é x. Se esse é x, esse é x, esse é x, então, isso aqui, também, é um triângulo equilátero de lado, x. tem 60 graus, 60 graus. Aqui, base média, então, isso é x, então, 60 graus, 60 graus, 60 graus. Lembrando, que, esse ângulo, todo esse ângulo, é 180. 60 mais 60, então, isso aqui é 60. Então, 180 graus. Então, eu vou calcular a área agora de um setor de raio x e o ângulo de 60 graus. Então, nós vamos calcular a área de um setor circular de lado, ó, de raio x e de ângulo de 60 graus. a área de um setor circular é π r2 alfa sobre 360. ser a área de um setor circular. π r2 alfa sobre 360. Só que, as informações que eu tenho, ele diz que a área é igual a 6π e que o raio pela figura é igual a x e que alfa é 60 graus. de acordo com essa figura, então, nós temos o raio x, o ângulo interno, o ângulo do setor 60 graus. Então, não vamos lá. Então, a minha área vai ser igual a π r², então, fica x² vezes o ângulo 60 sobre 360. A informação que eu tenho é que isso aqui é igual a 6π. Então, eu posso me livrar π de um lado e o outro, um pichuzinho. Posso simplificar 60 graus por 360, então, sobra 6. 60 por 61, 360 por 60, dá 6. Aí, eu tenho que x² sobrou sobre 6 é igual a 6 do outro lado. Multiplicando em cruz, x² é igual a 36. Seria mais ou menos, mas como trata de um valor de um segmento, então, raiz de 36 é igual a 6. Cuidado, olha o que eu encontrei. Eu determinei, certo? O que eu encontrei aqui foi o raio do setor que é 6. Voltando para a questão, ó, o raio é 6, mas o perímetro é, ó, é 6x. Então, x é 6. Então, o perímetro é 6 vezes 6. Então, o nosso perímetro é igual a 36. Então, tem que ter cuidado, não é 6. É o perímetro do triângulo ABC, ó. O perímetro do triângulo ABC. Então, o perímetro do triângulo ABC é igual a 36. Eu tenho aqui a questão, meus amigos, de número 57. Na figura, o triângulo ABCD é um quadrado, ABCD é um quadrado. de lado 2. Então, esse aqui é um quadrado de lado 2. Se nós observarmos essa linha, que é o lado do triângulo, ele é a diagonal do quadrado. Então, esse aqui também é diagonal, esse aqui também é diagonal. Por quê? Porque esse triângulo, ele é um triângulo equilátero. Então, nós temos aqui um triângulo equilátero. Vamos trabalhar, vamos ver o que é que o nosso amigo está pretendendo nessa questão. Pronto. Triângulo equilátero. Lembrando que a diagonal de um quadrado, a diagonal de um quadrado é o lado raiz de 2. Então, eu posso concluir que a diagonal do quadrado é 2 raiz de 2. Porque o lado é 2, então dá a raiz de 2. Agora, vamos ler a questão. Calcule a distância BE. Vamos olhar na figura quem é essa distância que ele está chamando BE. A distância BE é essa distância aqui. é a distância que ele quer determinar. Se nós prolongarmos isso aqui, se nós prolongarmos, observem que esse aqui, esse pedacinho é metade da diagonal. Metade da diagonal. Então, o nosso amigo está querendo que eu determine esse segmento aqui. Ora, observem que nós sabemos que as diagonais de um quadrado se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Vamos chamar esse ponto de M. M é o que que representa no triângulo equiláculo? Representa a sua altura. a altura de um triângulo equiláculo é o lado raiz de 3 sobre 2. A altura de um triângulo equiláculo é o lado raiz de 3 sobre 2. mas se nós observarmos para a figura essa esse M E essa distância M E também representa metade da diagonal representa metade da diagonal mais esse Y aqui mais esse Y é exatamente o que nós estamos procurando é o valor do Y então nós podemos igualar certo podemos igualar sem dificuldade nenhuma lembre a área de um triângulo equiláculo certo a área de um triângulo é L raiz de 3 sobre 2 que é o lado do triângulo no caso D que é a diagonal a diagonal de um quadrado então vamos igualar isso aqui então eu tenho D sobre 2 D sobre 2 mais Y isso é igual a D raiz de 3 sobre 2 se nós tirarmos o mínimo eu vou ter D mais 2Y é igual a D raiz de 3 porque nós temos dois de um lado e dois do outro então eu posso me livrar certo desse 2 como eu quero o valor de Y então eu vou deslocar o D para o outro lado então o nosso D vai ser igual a D raiz de 3 menos D certo o nosso Y o valor de 2Y passa se eu botar o D em evidência então 2Y D em evidência esse dividido por esse dá raiz de 3 menos esse por esse dá 1 ora então meu Y passa o 2 dividindo então fica D sobre 2 raiz de 3 menos 1 mais o D esse é o valor dessa distância que ele queria que eu determinasse mais o D é 2 raiz de 2 então meu Y substituindo o valor então meu Y é igual a 2 raiz de 2 sobre 2 que multiplica raiz de 3 menos 1 eu vou me livrar do 2 aí meu Y vai ser raiz de 2 que multiplica raiz de 3 menos 1 se nós observarmos as opções eu não tenho nenhuma situação como aquela porque está desenvolvido então o que eu vou fazer vou desenvolver usar o chuveirinho então meu Y vai ser raiz de 2 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 6 menos raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2 eu tenho aqui a resposta da minha questão então a distância de B a E eu chamei de Y a distância ele quer de B a E que eu chamei de Y é raiz de 6 menos raiz de 2 então raiz de 6 menos raiz de 2 o item correto é A raiz de 6 menos raiz de 2 item correto A de alegria pronto eu tenho aqui agora a questão de número 58 que diz assim a figura abaixo representa um terreno com a forma de um trapézio isósceles trapézio isósceles cujas dimensões indicadas são dadas em metros 10 25 e 40 metros o amigo que é que eu determine ele diz assim pretende-se construir uma cerca paralela ao lado AB de modo a dividir o terreno em duas superfícies de áreas iguais lembre-se duas superfícies de áreas iguais o comprimento dessa cerca em metros deverá ser aproximadamente igual então veja o que é que nós temos aqui a primeira ideia é imaginar a cerca aqui pronto então eu vou imaginar a cerca em algum lugar então aqui é a cerca então eu vou imaginar a cerca aqui essa cerca eu vou chamar de x pronto ora se nós projetarmos a base menor sobre a base maior então nós vamos ter isso aqui isso aqui é 10 como é exócio também isso aqui é 25 então 10 10 ora se é 40 sobra 30 então é 15 para um lado aqui fica 15 e aqui fica 15 um lado 15 para o outro então nós vamos agora construir uma proporcionalidade então para encontrar a relação com esse x ok tudo isso aqui então vamos tentar descobrir quem é esse pedaço aqui esse segmento aqui 90 graus tudo ainda é x então é ó lembre que esse pedacinho se eu chamar esse pedacinho de y esse aqui também é y então eu posso dizer que y mais x ó eu posso escrever 2y mais x ó 2y mais x ó 2y mais x é igual a 40 então eu posso dizer que y é 40 menos x sobre 2 então meu y é 40 menos x sobre 2 então eu vou fazer uma proporção esse triângulo proporcional para esse lembre que a altura aqui é pequena aqui é altura grande lembrando que esse pedacinho aqui é 15 então eu posso fazer y está para 15 então y está para 15 assim como h certo h pequeno está para h grande h pequeno h pequeno está para h grande então h pequeno está para h grande pronto essa é a relação certo então y está para 15 h pequeno está para h grande assim como pronto semelhança sem dificuldade nenhuma agora vamos falar de área ele diz que a área do trapézio essa área aqui essa área é a metade da área total então como é que eu calculo essa área base maior que é x base maior que é 40 40 mais base menor que é x vezes a altura que é h pequeno dividido por 2 isso é a metade da área maior 40 mais 10 metade da área maior 40 mais 10 vezes a altura h grande dividido por 2 então simplificando um pouco que é fácil de ver isso então eu posso me livrar disso aqui aí eu tenho 40 mais x vezes h pequeno é igual a 50 vezes h pequeno dividido por 2 porque o 2 ficou então se eu deslocar o h pequeno daqui então fica 40 mais x certo vezes h pequeno traz para cá o h grande aí isso aqui é igual a 25 aí eu vou ter 40 mais x h pequeno sobre h pequeno sobre h grande é y sobre 15 então fica y sobre 15 isso é igual a 25 se multiplicarmos certo 40 mais x 40 mais x y sobre 15 é igual a 25 então vamos ver aqui o que nós temos aqui eu quero determinar então isso aqui isso aqui é igual a y sobre y sobre 15 25 não sobre 15 ok então nós vamos ter aqui eu vou ter nós temos que y é esse valor é esse valor aqui então eu fico 40 mais x que multiplica y 40 menos x é igual a 15 vezes 25 15 vezes 25 dá 750 então eu tenho produto da soma pela diferença quadrado ao quadrado 40 ao quadrado menos x ao quadrado é igual a 750 então eu tenho 1600 menos 750 dá igual a x2 então eu tenho que x2 é igual a 850 x2 é igual a 850 se eu extrair a raiz de 850 aproximadamente eu tenho o meu x igual a aproximadamente 29 pronto era isso que ele queria o valor aproximado então item correto b de bola linda linda questão refaça assista novamente e vai em frente ok